Música Música Ola Mano, realmente, é todo vídeo Todo vídeo Ah, calma, é que eu tava reclamando Que todo vídeo que eu inicio eu viro cientista Mano, é todo vídeo Eu viro cientista, meu Deus do céu Repare Ai, essa, vou pegar Ai, ai, mano Toma aí então, Cucuzão! Toma aqui, entra aqui! Legal, chapéu! Nada! Lumos! Ah, legal, medkit! Ah, legal, outro chapéu? Ahn... Aham... Aham... Pô, mas que bosta, mano! Agora como que eu vou sair também se tem a bolinha aqui? Não sei, nenhum desses incompetentes aqui tem medkit! Aham, eu vou te expectar vivo ainda, né? Gênio! Pica-pau que eu... Como que eu vou expectar você se eu tô vivo, ô idiota? Me dá medkit aí, vai! Calma, pera, eu não tenho! Mano, olha o nome desse cara! Pica-pau que... Pica-pau que quer afrontar! Que quer afrontar? Ah, legal! Ah, agora me dá medkit, vai! Tem um... Me dá medkit! Me dá medkit! Me dá... Como você não tem medkit? Como? Seu inútil! Você tem medkit? Ah, tá bom! Pai, por que você não me matou até agora? Tá sem... Ah, verdade! Eu esqueci que eu... Que eu era cientista! Ai! Ai! Morri! Morri! Corre! Corre, Blackzinho! Me dá medkit aí! Rápido! 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 Joga ali na frente! Isso! Joguei! Ele entrou no chão! Ele entrou no chão! Ele entrou no chão! Vou mudar de caminho! Pera aí! Ô Rex, pera aí! Gente, eu tô aqui, gente! Eu tô aqui, eu tô aqui! Eu tô... Ai, meu Deus! É tudo bom! Ô Rex, fica baratinho! Rapidão! O que que você quer? 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 Pera! O de errado! Gente! Ai, caramba! O dog aqui! É, mano! Você desperdiçou sua granada, cara! Desculpa! Otário! Mano, derruba tanto de mim! Desculpa! Desculpa! O karma tá aí, cara! O karma tá aí! O pretão tá aqui! O karma tá aí, mano! Você vai morrer! Pretão! 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 Fudeu! Ele é ruim! Calma, calma! Ele é ruim! Ai, bosta! Ai! Mano! Nossa! É muito ruim mesmo! Mesmo! Mesmo com o... O Sr. Musica não é o Rex! Eu? Eu tive um pedido pessoal do Sr. Musica, mano! É você! Ele é ele! Ele é ele! Ele é ele! O Sr. Musica tá aí! O Sr. Musica tá aí! O Sr. Musica tá aí! Qual é o pedido pessoal dele? Olha o Sr. Musica! Olha aí, Sr. Musica! Olha aí, Sr. Musica! Olha aí, Sr. Musica! Olha aí! O negão aqui, gente! O negão aqui! Perda a chance! Perda a chance! Pega o negão! Pega o negão! Pega o negão! Vai, sua puta! Ai! Ai! Ó! É muito forte! Ai, caramba! Aqui tem granada! Dá granada aí! Dá granada aí! Eu não tenho! Eu sou um cabo! Ah, bosta! Eu tenho! Daí! Daí! Puxa nele! Puxa nele! Taca! Taca! Morri, vagabunda! Oh! O dog tá ali dentro! O dog tá ali dentro! Taca a granada ali! Taca a granada ali dentro! Taca a granada! Ganhei! Ganhei! Vai morrer, filha da puta! Tem que acertar, pô! Ué! Não tem nada aqui! Ué! Mas ele tinha entrado aqui! Inclusive tinha... Ai! Ele entrou aqui! Ai! Caramba! Ah! Tá bugado, mano! Que bosta! É isso! É! Gente, socorro! Atira nele! Atira nele! Calma! Calma! Vou te salvar! Duvido! Tira nele aqui! Vai! Duvido você pular aqui, esqueleto! Duvido! Vai, esqueleto, lixão! Pretão! Pretão! Ai, não! Calma! Muita calma nessa hora! Eu vou escolher a saída certa! Cadê o bicho? Cadê o bicho? Cadê o bicho? Cadê o bicho? Esqueleto tá morto! Oh Rex! Fala! Deixa a sua reação, cara! Pelo menos! Não! Por favor, cara! Eu quero muito ver a sua reação, velho! Por favor! Não foi nada demais minha reação! Ai! Qual foi? Suas piadas são ruins, sr. Música! Deixa eu contar, pia! Pô! Deixa eu contar! Olha! Um cartão a cinco aqui, gente! Rex! Por que que o Batman colocou seguro no carro dele? Por que? Por que? Por que essa per... É! Por que? Porque ele tem medo que Robin tem música! Seu imbecil! Uhul! Dog! Oi Rex! Oi! Oi! Seu música! Você é bom de PC, né? Sim! Segue as portas abertas, seu imbecil! Volta pra trás! Volta pra trás que tem portas abertas! Tá bom! Tá bom! Já ouvi! Já ouvi! Não tem porta aberta nenhuma não, seu retardo! Não! Ele pode continuar sendo um chorão! Por que? É só ele não quebra as portas, ué! E só quebra quando é necessário! Pronto! Virei o doctor! Fala! Vai logo, vai logo, que tem dois caras aí na frente, vai logo Aonde? Vou pegar eles, tranca eles Vai PC, porra Eu vou pegar o Valentim, vou pegar o Valentim Ajuda, ajuda, ajuda Tô tentando Aperta o espaço que você fica com uma câmera mais livre Caraca, eu não sabia disso Rex, você passou a rede de um cara, volta Queria ir atrás do Valentim, pô Tá aqui na minha frente Ele tá comendo teu rabo, tá comendo teu rabo Totalmente matei essa criança Tô seguindo um cara Tá seguindo um cara? É o Chevette Pera, é que é tu? É, cadê, cadê, cadê? Matei Ah, bosta, não ganhei XP O cachorro Eu tô indo aqui na 914 Ali, ó Abre aí pra mim Matei Não precisa não, o cachorro já fez tudo a limpo aqui já Matei o Montana Pera aí, eu vi mais um cara aqui Vê se tem alguém Ali, ali, ali em cima Oh, mano, ele tiver um sacre, dois players Pera aí, o quê? Já falta dois players Se eu que sou o dog, que eu que ouço aqui, eu não vi passo nenhum como você ouviu Você não tem nem ouvido, pô Mano, tá aqui, mano, eu senti, tá senti Tá no elevador A, tô no elevador A Você passou reto, o Rex, você passou reto Mas eles aqui, eu levando, cadê? Marca ele, pô Você acha que eu vou ver o cara? Eu sou cego, caramba Marca ele Não, você é miúpe Não, você é miúpe Vai contar quantos mais, mano? Vai aumentar ainda mais o número? Talvez Agora que tu chega, ele começa a usar o shift Caralho, doido Ah, tá cheio de MTF lá em cima, beleza? É o quê? Ah, quantos de pedaços você tá, Astral? Três mil ou alguma coisa? Ah, ainda tem bastante Caramba Joga mais, joga mais Mata, mata eles Mano, quem fechou na minha cara, mano? Eu simplesmente tomei uma granada Matei Desativa o meu gerador Epa, calma aí Foge, 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 foge Não, não, não precisa Fecha o elevador ali, senhor música Fecha o elevador ali Fechei Fecha Nossa, meu Deus Meu Deus, senhor monstro Meu Deus, senhor monstro Se aposenta de PC, senhor monstro Se aposenta Pelo amor de Deus, cara É impressionante O grau de maldade que vocês têm Ó, gente, ó Desativa o meu gerador lá pra mim Só seguir reto aí Desce Aí, ó, na micro aí, ó Tá na micro aí, ó Aqui Ai, a bolinha Então corre, né Não dá Eu não, eu quero a lanterna, mano A lâmpada Ai, meus ouvidos Nossa, bem Meu Deus, Rex Depois você fala de mim, Rex Tu é pior, mano Cala a boca, Rex Vai, joga Aonde que tá Volta pra trás Volta pra trás Só fala o lugar Fala o nome do lugar 249 Ah, ótimo Assim fica mais fácil Porque eu já sei onde tá Calma, tem caos aqui Apaga a luz, vai, vai Pina, a gente tá com quanto de vida Com quanto de vida 900 400 400 400 Que cê me avisou Ô, 939 Segue reto Segue reto Da checkpoint Volta pra checkpoint Já tô Tem cara na gate Ok Que nível você tá Cadê o cara Ele tá lá em cima E quem que falta Quais são as pessoas que faltam Um caos Ah, não Mentira Tem cara que maluco lá, meu Eu vou correr Ele entrou Deixa eu ver se tem mais lá em cima Vou ver se tem mais lá em cima Claro que tem mais lá em cima Não, não Vem pro gate A Tá todo mundo lá Apaga a luz de novo Apaga a luz de novo Tá, tem dois Tem dois Cê quer tentar matar? Tem dois no gate A Eita Cadê o C, meu Deus? Matei Eu tô aqui embaixo Ah, tá Pronto Peraí Como é isso aqui, véi Peraí Tem cara aí Tem mais cara aí em cima, é? Eu não sei Vê aí Calma, eu tô dando scan aqui Se sem uma música aí, mano Na moral, hein, mano Que PC ruim Ô, PC Abre aqui pra mim, PC Gate B Ah, ele tá na micro Ele tá na micro Ele tá na micro Vai, vai aí Vai nesse daí Eu vou lá na da micro Vé, ele tá na micro Ah, ele spawnou caos Mostra Cadê o cara da micro? Eu não sei Eu perdi ele Ah, é a nuke Calma, eu vou lá desativar Eu vou morrer Não dá pra cancelar Ah, então sai Então, foge, foge, foge Não, mas daí era outra coisa Apaga a luz Quando a gente chegar aqui em cima Já tá apagado Aqui Preparado, hein, mano Vamo lá, vamo lá A gente consegue Eles tão tudo ali no gate A Tenta apagar a luz mais uma vez Tenta apagar a luz mais uma vez Seu música Não vai dar tempo Não vai dar tempo Não vai dar tempo Não vai dar tempo Droga Eu vou morrer, eu vou morrer Não Basta Basta também É isso Ei, caos Uma partida de cientista Uma partida de pênalti E uma partida de guarda Que nice Very nice Safado Queria me roubar, né Tu pode me jogar? Tu pode me jogar? Você quer pegar a bolinha? Eu quero Calma aqui Vem, vem, vem Vai em cima dela Vai em cima Tem um bicho aí, hein Acho que tem um bicho pra cá Olha lá Não é que tem mesmo? Ai, ai Ian Tem um bicho 106 Tá vindo Você atraiu eles Vai, vai, vem, vem O quê? Ah, que mentira, mano Nem vi que eu tinha sido acertado Por ele, mano Bosta Pelo culpa do Ian, mano Nossa Agora vejamos Qual será a saída? Essa daqui Com certeza Você quer ver um truque? Sim Ó, escolhe Cara ou coroa? Coroa Caiu o cara Não me mata Olha lá, olha lá Fitiço, Fitiço Ali atrás Ali atrás, Fitiço Ali atrás Tem um classe T lá Tem um classe T lá Ah, eu olhei pro chorão Que chorão que eu olhei Não, não Deixa eu ser revivido pelo Doctor Deixa eu ser revivido pelo Doctor Doctor, me revive, Doctor Doctor, me revive, Doctor Doc Mas, bom, guys Eu vou deixando esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostaram Se vocês gostaram Inscreva-se no canal Ative o sininho De notificação Para fazer mais vídeos Entre no servidor de corda Link na descrição E, bom, vou deixando esse vídeo por aqui E, valeu Eu queria falar muito obrigado novamente A Rami e ao VPSR Por continuarem assinando aí A categoria de Dinomante Do Seja Membro Que tem todos os benefícios do canal E, se você quiser Tanto ajudar o canal Como ter benefícios Assine também aí O Dinomante Ou o Dinouro também Que você vai ajudar bastante o canal E ainda por cima Vai ter uns benefícios muito legais O Dinomante O Dinomante O Dinomante Do Seja Membro O Dinomante